O pedido de venda é onde você registra as informações de uma venda, como qual cliente está comprando, quais são os produtos e outros detalhes. Você pode cadastrar de forma manual ou importar direto da sua loja virtual, ou ainda configurar para que seja importado da sua loja de forma automática. Neste vídeo vamos mostrar o processo manual, nós temos outros vídeos explicando as configurações com a loja, ok? Com o pedido de venda cadastrado você consegue acompanhar e alterar as situações deste pedido, como em aberto, atendido ou qualquer outro que você tenha criado no seu sistema. E você também consegue gerar a nota fiscal a partir do pedido, já puxando a maioria das informações necessárias, como cliente e produtos, agilizando muito o processo de emissão da nota. Para cadastrar um novo pedido de venda, acesse o menu vendas, pedidos de vendas e clique em incluir. Digite parte do nome do cliente e selecione. Caso o cliente ainda não esteja na sua base, é só clicar no botão de mais e cadastrar normalmente. Você também pode deixar previamente cadastrado no menu cadastros, clientes e fornecedores. Preencha também o campo vendedor, se houver, e a loja, caso tenha mais de uma. Abaixo adicione os itens da venda. Também é só digitar parte do nome ou código do item e selecionar. Todas as informações já serão preenchidas, como código, preço e estoque, restando apenas editar a quantidade correta. Por isso é importante manter o cadastro dos produtos completo e também controlar o estoque. Caso o produto seja um kit, será habilitado um botão de editar, onde você pode visualizar o detalhe dos produtos que compõem esse kit. Na aba comissões, caso você tenha preenchido o vendedor, é onde você visualiza os valores de comissão deste vendedor por item. Abaixo está o total deste pedido, podendo ser adicionado desconto no total do pedido, por exemplo 5%, o prazo de entrega em dias e outras despesas. Em detalhes da venda, algumas vezes será necessário preencher data prevista para ser entregue o produto. E ordem de compra, para quem precisa do número do XPAD no XML da nota. Abaixo preencha as informações de pagamento. Esta é uma funcionalidade super flexível, onde você pode gerar parcelas e prazos customizados de pagamentos através de atalhos, como 30, 60 e 90, que gera 3 parcelas. Ou direto a quantidade de parcelas, como 4x. Ou ainda a quantidade de dias para o pagamento, como 0 para pagamento à vista com vencimento para o dia de hoje. É bem importante assistir nosso vídeo completo explicando como usar este recurso, ok? Em transportador, você pode selecionar uma transportadora previamente cadastrada no sistema, em cadastros, clientes e fornecedores, ou selecionar um serviço de integração logística. Caso você queira aprender a configurar, também vamos deixar um vídeo linkado acima. E pra finalizar, caso o endereço de entrega seja diferente do de cobrança, só habilitar o campo e preencher com o endereço de entrega correto. Prontinho, salvando o pedido fica listado em pedidos de vendas. Você pode realizar ações nos pedidos, selecionando os que deseja e clicando no menu ao lado, por exemplo, mudar a situação dos pedidos selecionados de em aberto para atendido. Ou ainda gerar nota fiscal. Lembrando que gerar a nota é um processo antes de emitir a nota com valor fiscal para o cliente. Este processo apenas cria o registro no menu notas fiscais, pra você preencher as informações que faltam, como natureza de operação, por exemplo. Todas as informações preenchidas no pedido já serão preenchidas na nota. Bem tranquilo né? Não esqueça de assistir os vídeos complementares linkados acima e até a próxima!